E nesse vídeo eu vou te mostrar um plugin que com certeza vai fazer você economizar muito tempo seja na criação de um projeto pessoal ou na criação de um projeto para um cliente e esse plugin é com certeza um dos melhores da categoria e poucas pessoas conhecem ele então você vai estar conhecendo um plugin, sendo um dos primeiros a utilizar nos seus projetos então fique atento nesse vídeo que eu já já vou mostrar para vocês o passo a passo de onde baixar e como instalar mas para começar o vídeo eu quero te mostrar esse domínio onde ele não tem esse plugin instalado e em seguida eu vou mostrar como que esse plugin transforma o WordPress mostrando na prática como que eu utilizo no meu site e como que a escola de sites também utiliza esse plugin então aqui como vocês podem ver é um WordPress normal, não tem nada de mais instalado essa daqui é o painel do WordPress em si, eu vou vir aqui na aba de mídias vocês vão ver que está tudo padrão como o WordPress de vocês também é aqui na parte de páginas também tem as páginas que a gente criou não tem nada de mais acontecendo aqui e para mostrar também vou vir aqui na aba de plugins vocês podem ver que não tem nenhum plugin que você não deva conhecer e agora sim eu quero mostrar para vocês a diferença que é aqui no meu próprio site onde eu tenho aqui o meu domínio, vou vir aqui no meu painel do WordPress e aqui vocês podem ver que nada mudou por enquanto porém quando eu abrir aqui a minha parte de mídias vocês vão ver a grande diferença que a gente tem podem ver que a minha página de mídias é totalmente diferente aqui tem várias categorias, inclusive subcategorias e aqui no WordPress normal, que é o WordPress que você tem é todas essas imagens juntas e bagunçadas aqui dentro onde fica muito mais difícil a gente encontrar alguma imagem caso a gente precise então eu vou te dar um desafio aqui de dois segundos eu peço que você encontre o logo da escola de sites aqui nessa biblioteca um, dois, e se você encontrou você foi bom de olho porque o logo ele tá aqui no meio, é um logo que tá em branco então ele fica um pouquinho disfarçado porém eu quero mostrar para vocês aqui no meu domínio como que é fácil a gente encontrar uma logotipo se eu quiser encontrar uma logotipo aqui eu tenho uma categoria chamada logotipo onde eu posso clicar aqui e eu tenho tantos logotipos genéricas que eu posso clicar aqui nas genéricas e aqui vai ser todos os logos que eu posso estar utilizando aqui para exemplificar alguma coisa ou se eu quiser uma logotipo pessoal eu posso vir aqui na opção de logotipo na pasta principal eu vou ter aqui todas as minhas logos então fica muito mais fácil da gente encontrar qualquer arquivo que a gente precisar aqui dentro do que tudo misturado aqui então se eu quiser logo da escola de sites eu vou ter que fixar linha por linha até encontrar essa logo e ela poderia nem mesmo estar nessa primeira página talvez eu tivesse que vir aqui embaixo, clicar em carregar mais esperar abrir e procurar as outras imagens que tem aqui no site sendo que com esse plugin que eu quero mostrar para vocês ele fica muito mais organizado a gente consegue separar aqui pelas categorias de logotipo ou então pelos backgrounds aqui como a gente pode ver eu tenho a categoria de genéricos como aqui os clientes que eu tenho eu tenho aqui a logo de cada um a foto os meus projetos que eu fecho então aqui eu posso clicar em projetos eu tenho o print de cada um dos sites que eu fechei ou fiz então fica muito mais fácil da gente ter toda essa organização aqui dentro e como prometido eu vou abrir aqui o site da escola de sites esse site que vocês já devem conhecer é o site oficial e eu tenho acesso a ele aqui então eu vou clicar aqui nas opções do wordpress para a gente ver o painel aqui inclusive tem algumas diferenças a dashboard personalizada entre outras coisinhas mas eu quero mostrar essa função dos plugins vindo aqui em mídia e aqui sim vocês vão ver que a gente também utiliza aqui na escola de sites aqui tem muito mais categorias como vocês podem ver e também tem mais separações dependendo do que a gente precisa mas o interessante é que você pode utilizar isso seja em um projeto pequeno como o meu site aqui tem bem pouquinha pasta não tem tantas imagens e mesmo assim já nos ajuda como aqui um projeto como o da escola de sites que tem um blog tem muitas imagens e aqui a gente pode ver tudo separado perfeitamente que os backgrounds por exemplo posso clicar aqui ele vai abrir todos os backgrounds que a gente tem selecionado e os ícones que a gente tem então é um plugin muito completo como vocês podem ver fica super organizado super super otimizado se a gente precisar de algum ícone qualquer coisa que a gente for utilizar na construção do site a gente tem aqui prontinho pro nosso uso inclusive esse plugin ele não organiza somente as nossas páginas de mídias ele também pode organizar as nossas páginas do site em si então deixa eu abrir aqui as páginas e vocês vão ver que a gente tem um monte de categorias inclusive aqui na pastinha de lançamento se eu clicar aqui pra abrir essas novas opções que a gente tem deixa eu clicar aqui pra gente ver vocês vão ver que a gente tem aqui várias pastas por exemplo aqui uma pasta só de backup uma pasta aqui pra cada data com outras subpastas então aqui é uma organização super completa super personalizada pro projeto que você estiver criando onde vai ficar tudo muito mais simples de você encontrar perdendo muito menos tempo como se o WordPress ele viesse de padrão de fábrica então como a gente pode ver esses plugins sempre vão ajudar muito a gente e esse plugin que eu quero mostrar pra vocês é o Hap Files então eu já deixei aqui uma aba separada ele tem tanto uma versão gratuita como uma versão paga a versão paga não é obrigatória você pode seguir esse vídeo aqui utilizando a versão gratuita ele não vai ficar te dando propaganda ele não vai ficar dando grandes limitações porém se você tiver condições além de adquirir a versão paga deixo a recomendação que é uma versão muito interessante e já já eu explico o porquê mas voltando aqui pro plugin principalmente na versão gratuita que é o que a gente vai utilizar a gente pode reparar que essa página aqui tá toda em inglês e não tem problema se você não entende o idioma basta clicar aqui com o botão direito e clicar em traduzir para o português se você estiver utilizando o navegador Chrome que é o que eu recomendo que você utilize principalmente pra quem trabalha com WordPress Elementor o Chrome costuma ser um dos mais recomendados ele tem essa função aqui de traduzir a página que fica muito bacana a gente consegue ler tudo aqui ter mais informações inclusive você pode fuçar essa página aqui à vontade eu vou estar deixando o link dela aqui na descrição do vídeo e também você já deve ter reparado que a gente não está utilizando a função de plugins adicionar novo que geralmente a gente utiliza se eu vim aqui e pesquisar por Repfiles a gente vai perceber que esse plugin não está na biblioteca do WordPress então a gente vai ter que baixar ele aqui no site oficial a gente não recomenda que você baixe plugins de sites de terceiros então esse plugin aqui no site oficial ele é seguro e você pode baixar sem medo e eu vou mostrar como que a gente faz para instalar ele também e como vocês podem ver aqui ele está mostrando as funções que eu já mostrei aqui para vocês na prática de como a gente utiliza no dia a dia e aqui ele está mostrando explicando como que funciona e você pode ler isso daqui sem nenhum problema tem bastante informação legal eu pessoalmente adoro eu pessoalmente adoro ver essas páginas do plugin para entender mais ou menos como que funciona aqui ele fala os plugins que ele tem compatibilidade para puxar o importador caso você já utilize algum outro dessa mesma categoria então aqui tem várias informações mais técnicas que você pode estar lendo caso você queira mas o que a gente vai precisar no momento é justamente essa opção de baixo Repfiles e aqui ele tem a versão Lite que é uma versão sem custos que é justamente o que a gente está querendo no momento eu vou clicar aqui em Download ele vai me redirecionar para essa página aqui pedindo para mim salvar o arquivo no meu computador eu vou clicar aqui para salvar e ele já baixou o plugin é bem leve é bem rápido e o que a gente precisa perceber aqui é que essa versão sem custos ele tem um limite de até 10 categorias para página de mídias e 10 categorias não é pouca coisa você pode utilizar aí à vontade essas 10 categorias para sites ilimitados então você pode utilizar no domínio subdomínio outros domínios à vontade você sempre vai ter essas 10 categorias que costumam ser o suficiente para a maioria dos projetos caso você precise de mais pastas ou então precise de mais funções como essa parte de organizador de páginas ou organizador de outros plugins que ele também organiza você vai precisar da função Premium e a versão Premium custa 59 dólares ela é um pagamento único você paga ali apenas uma vez e nunca mais precisa pagar ela não fica renovando nem coisas do tipo e tem várias vantagens como a gente pode estar vendo aqui a gente não está sendo patrocinado por eles a gente não está ganhando nada para falar ou indicar esse plugin mas como é um plugin que eu gosto muito de utilizar eu estou recomendando aqui para vocês sem ganhar nada em troca eu quero deixar isso bem claro que é um plugin muito bom mesmo mas sem enrolação vamos fazer aqui a instalação no nosso WordPress com esse arquivo que a gente já baixou então eu vou voltar aqui para o nosso WordPress onde a gente não tinha o plugin e agora sim a gente pode vir aqui na aba de adicionar novo vou clicar aqui só para vocês verem a página normal que você já está acostumado a utilizar e aqui em cima tem a opção de instalar plugins eu vou clicar aqui em enviar plugin e a gente vai escolher um arquivo ele vai abrir aqui a página perguntando qual arquivo que a gente quer enviar para o site nesse caso aqui é o Rapp Files o plugin que a gente acabou de baixar vou clicar aqui em abrir e ele já dá a opção de fazer a instalação então vamos instalar agora e a gente vai esperar um pouquinho dependendo da sua internet pode ser que demore alguns segundinhos mas como vocês viram é super rápido também vou clicar aqui em ativar plugin vamos esperar mais uns segundinhos enquanto ele ativa e prontinho o plugin já está ativo e pronto para o uso ele tem aqui a opção de settings então vou clicar aqui para a gente ver as configurações e aqui a gente pode definir quais usuários vão ter acesso se o usuário editor autor vão ter acesso a essas categorias isso daqui você pode fuçar um pouquinho mais a fundo para ver justamente essa parte de limitações eu não vou mostrar muitas configurações aqui dentro que a gente não precisa configurar nada mais para poder utilizar esse plugin do jeito que ele vem aqui por padrão ele já está pronto para o uso se você tiver interesse em um vídeo mais avançado sobre esse plugin mostrando aqui mais funções que ele tem explicando como funciona cada uma dessas opções mostrando a versão pro desse plugin eu posso estar trazendo aqui também então eu peço que vocês deixem os comentários aqui embaixo para a gente saber que você tem interesse e trazer esse vídeo no futuro mas então voltando aqui para o plugin a gente vai vir aqui na página de mídias eu vou clicar aqui e a gente já tem inclusive duas pastinhas que eu já tinha pré-criado aqui para começar a organizar o plugin então eu vou vir aqui na parte de logo vocês vão ver que tem vários logos aqui e aqui sim fica fácil a gente encontrar o logo da escola de sites posso vir aqui na parte de background também vocês vão ver aqui que já tem os backgrounds porém eu ainda tenho oito categorias disponíveis afinal a gente tem dez categorias liberadas e a gente já tem muita coisa organizada aqui o principal que a gente utiliza no site são os logos os backgrounds eu posso criar aqui novas categorias clicando em create vou vir aqui e vou colocar por exemplo ícones vou clicar aqui em create novamente e ele vai criar uma nova categoria como eu estava selecionada a categoria de background ele entendeu que eu queria criar uma subcategoria o que não é o caso então eu vou arrastar aqui para o lado e ele vai ficar aqui como uma categoria normal como vocês podem ver e é bem simples esse plugin nesse processo de arrasta e solta a gente vai conseguir utilizar ele normalmente então eu vou clicar aqui em ícones e ele não vai mostrar nada porque a gente não configurou nenhuma imagem para ícones então eu posso estar clicando aqui em all files para mostrar todas as imagens do site ou então eu poderia estar clicando aqui em sem categoria que é essa segunda opção e aqui sim são todas as imagens que não possuem nenhum tipo de categoria eu vou arrastar aqui um pouquinho para baixo vou clicar na opção seleção em massa e aqui eu vou selecionar alguns ícones com vocês talvez eu passe aqui despercebido por alguns mas eu vou selecionar alguns que eu estou vendo aqui e selecionando aqui alguns ícones a gente já vai categorizar esses ícones simplesmente arrastando aqui para a página de ícones então arrastei aqui vou esperar carregar um pouquinho e esses ícones já não estão mostrando mais nessa página sem categoria porém quando a gente clicar aqui em ícones vocês vão ver que todos os ícones que a gente selecionou já estão aqui mostrando organizadinho prontinho para o nosso uso e isso daqui vai funcionar para qualquer categoria subcategoria para parte de páginas para organização de plugins internos caso você esteja utilizando a versão Pro do plugin então ele é muito fácil de usar como vocês podem ver você pode organizar tudo o que você desejar de uma forma muito simples e se você gostou desse vídeo que com certeza vai estar economizando muito tempo na sua criação eu peço para você estar deixando um like aqui embaixo e se inscrever no canal para receber mais dicas que nem essa e a gente se vê em um próximo vídeo valeu tchau 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 tchau